Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais react pra vocês aqui no canal. Eu já tô pegando pra vocês não falarem que eu estou mentindo, eu tô pegando bem na hora da estreia, tá até subindo os chats aqui. É o novo clipe da Jojo, não da Jojo Tadinho, tá gente? Não falem isso. Da Jojo, lembra lá de Too Little Too Late? Então, da Jojo, a música chama Creature of Habit. Não dei pra guspida aqui, hein? Creature of Habit, que seria Criaturas do Hábito. Eu vou parar de ficar traduzindo, porque tem hora que não dá muito certo. Mas enfim, ela tá lançando este clipe neste exato minuto, às duas horas da tarde desta quinta-feira. Então, vamos ver o que Jojo está nos trazendo. Eu tô pegando a estreia, mas eu tive que dar uma atrasada, né, pra dar certo. Já deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, siga lá. E ative as notificações pra você não perder nada aqui no canal, onde eu falo sobre música, jornalismo, literatura e minhas opiniões sobre diversos assuntos. Não fiquem atentos a todos os vídeos que saem aqui no canal. Vamos lá. Ela tá um mulherão, hein? Não fiquem atentos a todos. Eu preciso parar aqui Porque senão eu não vou conseguir continuar Ela tá meio numa situação ali Que ela tá com cara, mas ela não tá Uma coisa mais ou menos assim Mas eu gostei de toda a estética Dentro do clipe, neste primeiro Minuto, nesta primeira parte Que eu tô trazendo aqui pra vocês Achei bastante interessante, eu gostei da música Uma vibe bem suave Ela tava trazendo até nas últimas músicas Algo mais ou menos assim Vamos continuar, porque eu particularmente Tô gostando do que eu tô assistindo E do que tô ouvindo também E do que eu tô assistindo Tá aí, Creature of Habit, Jojo Eu gostei bastante Não prestei muito atenção na letra da música Eu prestei mais atenção na melodia E eu achei a música Bem suave Uma vibe bem suave dentro da música Ela não está Nessas últimas músicas que ela vem trazendo Faz um tempinho que ela tá sumida Mas nessas últimas músicas que ela vem nos trazendo Ela tá numa vibe bem mais suave Do que a gente tinha Lá na época de Too Little Too Late Algumas músicas depois que ela foi trazendo Do seu retorno Então ela tá numa vibe bem suave Gostei Eu acho que a música é linear Não estoura tanto Em relação à questão de melodia Você não tem muitas coisas assim De súbito Que do nada muda E você assusta de repente E a voz dela também é levada muito bem Dentro dessa música Eu gostei Achei legal a música Não é aquela música que você vai sair dançando por aí Mas é uma música que você vai ouvir várias vezes Pra pegar alguns tons Pegar algumas coisas que ela vai falando dentro da música Eu achei muito boa Uma nota 7 Vamos dizer assim Porque eu ainda acho que a Jojo tem potencial Pra entrar em músicas mais badaladas Num pop mais eletrônico Eu acho que ela tem voz pra isso E tem estilo pra isso Mas se ela tá confortável nesse estilo assim Nós temos só é que prestigiar mesmo O que vocês acharam dessa nova música da Jojo? Deixa seu comentário aqui embaixo Siga as minhas redes sociais Deixa o joinha que ajuda bastante Se inscreva no canal Pra você não perder nada aqui Falando sobre música, jornalismo, literatura E também opiniões E também os reacts que eu sempre trago pra vocês Aqui no final da semana Ok gente? Até a próxima semana Tchau pra vocês Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri